Seção 2 Dos Orçamentos Artigo 165 leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão Inciso 1 O Plano Plurianual 2 As Diretrizes Orçamentárias 3 Os Orçamentos Anuais § 1º A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes Objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento Terceiro o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária Quartos planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional Quinto a Lei Orçamentária Anual compreenderá Inciso I – Orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público II – Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto III – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público § 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, amnistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia Sétimos orçamentos previstos no V, inciso I e II, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional VIII – A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição à autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei Nono cabe a lei complementar 1 – Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual 2 – Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para instituição e funcionamento de fundos 3 – Dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos § 11 e 12 do artigo 166 10 – A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade 11 – O disposto no 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias Inciso 1 – Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais 2 – Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados 3 – Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias § 12 – Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício a que se refere, pelo menos, para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento § 13 – O disposto no inciso 3 do 9 e nos § 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União § 14 – A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento § 15 – A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira § 16 – As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no 16 do artigo 37 desta Constituição Artigo 166 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum Primeiro caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados Inciso 1 – Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República 2 – Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o artigo Cinquenta e oito Parágrafo segundo as emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional Terceiro as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso 1 – Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2 – Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre A linha A – Dotações para pessoal e seus encargos B – Serviço da dívida C – Transferências Tributárias Constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal ou Inciso 3 – Sejam relacionadas A linha A – Com a correção de erros ou omissões ou B – Com os dispositivos do texto do projeto de lei Parágrafo quarto as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual Quinto presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta Sextos projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, 9º Sétimo aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta sessão as demais normas relativas ao processo legislativo Oitavos recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa Nono, as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde Nono a do limite a que se refere o nono deste artigo 1,55%, 1 inteiro e 55 centésimos por cento caberá às emendas de deputados e 0,45%, 45 centésimos por cento as de senadores 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo Nono, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do segundo do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o parágrafo Nono deste artigo, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo Nono do artigo 165 desta Constituição, observado o disposto no parágrafo Nono a deste artigo 12. A garantia de execução de que trata o 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1%, 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. 13. As programações orçamentárias previstas no 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. 14. Para fins de cumprimento do disposto no 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. 16. Quando a transferência obrigatória da União para execução da programação prevista no 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo. 169. 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos no 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no parágrafo 9º a deste artigo. 20. As programações de que trato 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até à conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de Inciso 1. Transferência especial ou 2. Transferência com finalidade definida Primeiros recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo. Nos termos do parágrafo 16 do artigo 166 e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas e 2. Encargos referentes ao serviço da dívida Parágrafo 2. Na transferência especial a que se refere o inciso e do caput deste artigo, os recursos Inciso 1. Serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e 3. Serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no quinto deste artigo. 3. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso e do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. 4. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso segundo do caput deste artigo, os recursos serão Inciso 1. Vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e 2. Aplicados nas áreas de competência constitucional da União 5. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso e do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 167 São vedados Inciso 1. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 298. Parágrafo 2º, artigos 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo Artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo Artigo 165, 5º. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo Artigo 195, inciso 1, alínea, inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de Previdência Social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio e de Previdência Social. 14. A criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Parágrafo 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos dos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado disposto no artigo. 62. Quarto é permitida a vinculação das receitas a que se referem os artes. 155, 156, 157, 158 e as alíneas a, b, d e i, do inciso e o inciso segundo do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contra-garantia. Quinto, a transposição. O remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso sexto deste artigo. Sexto para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso terceiro do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Sétimo, a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso quarto do caput do artigo sétimo desta Constituição. Artigo 167 é apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, 95% no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do Ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da Inciso I. Concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. 2. Criação de cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa 3. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa 4. Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas a. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa b. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios c. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição i. D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares Inciso 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. 7. Criação de despesa obrigatória 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição 9. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária § 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. § 2º Ato de que trata o primeiro deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. § 3º Ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando Inciso 1. Rejeitado pelo Poder Legislativo. 2. Transcorrido o prazo de 180, 180, dias sem que se ultime a sua apreciação, ou 3. Apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no primeiro deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. 4. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. 5. As disposições de que trata este artigo. Inciso 1. Não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário. 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. 6. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Inciso 1. A concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido. 2. A tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artes. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-UG desta Constituição. Artigo 167-C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do primeiro do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada dispensa as situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com o propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza, tributária da qual decorra a renúncia de receita. Parágrafo único. Artigo 167-B. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso III do caput do artigo 167 desta Constituição. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B desta Constituição, inciso I, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. 2º O superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. 1º Lei Complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. 2º Disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos. Inciso I – Decorrentes de repartição de receitas a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios. 2º Decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos. Artigo 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição. 3º Destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Primeiro na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10 do caput do artigo 167-A desta Constituição. Segundo na hipótese de que trata o artigo 167-B, não se aplica a linha C do inciso I do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência que se refere àquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Terceiro é facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do sexto do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes ou entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165-9. Primeiro é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodécimais. Segundo o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do Ente Federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas do decimais do exercício seguinte. Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Primeiro a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas. Inciso 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. § 2º Decorrido o prazo estabelecido na Lei Complementar referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar referida no Caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. 2. Exoneração dos servidores não estáveis. § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da Lei Complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 6º Cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 7º Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no quarto. Estão no quarto. 3º Lei Federal disporá sobre as normas gerais que real stato c�pe do swar especially religiosos e colet Czym syn E aí